Bora! Deita, vamos! Dois, pé no chão! Vai! Um! Um! Dois! Dois! Três! Bora! Quatro! Vamos! Cinco! Cinco! Vamos, seis! Bora! Vamos, sete! Oito! Vamos! Bora! Dois! Vamos! Em pé! Volso! Entrou cruzado! Ok! De novo! Que vira! Pode começar! Deitado! Vamos! Vamos! Bora! Vai buscar! Sai daí, Fernando! Vamos buscar! Não chegou lá, João! Ah! Aqui tem mais rápido aqui! Volta pra lá! Volta pra lá! Volta pra lá! Volta! 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 Vamos buscar! Vamos buscar! Vamos buscar! Bora! Bora! Eu não tô vendo! Eu não tô vendo! Bora, gente! Bora! Vai que volta pouco! Vamos! Vamos! Vai, Júnior! Tá no carro Vamos Uhra! Dois! Uhra! Três! Uhra! Quatro! Uhra! Cinco! Uhra! Seis! Uhra! Sete! Uhra! Oito! Uhra! Uhra! Dez! Uhra! Responde pra mim então com sete! Não! Não! Tão com sede! Tão com sede! Tá com sede! Não! É sim ou é não? Tá com sede! Não! Tá com sede! Sim! Então vamos lá! Mantenha onde está! Trouxe! Tão com sede! Lá! Vos! Uhra! Três! Uhra! Quatro! Uhra! Cinco! Uhra! Seis! Uhra! Sete! Uhra! Oito Nove Dez Tá com cedo? Não Então levanta e continua treinando Um Dois Um Três Um Quatro Um Cinco Um 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 Um